Eu acho que já merecíamos uma review de uma guitarra acústica, não acham? Tomsterra, uma vibe bem vintage, hoje trago-vos esta Sigma 000M15, nesta cor natural, acetinada. Sejam desde já muito bem-vindos aqui ao canal da Egitana, o meu nome é Tatiana Carrera e vamos lá a isto. Temos aqui uma guitarra muito bonita, toda em mogno, daí esta cor mais escura. É uma guitarra acústica sem eletrónica, mas tem uma grande projeção que faz dela ideal para poderes captar com um bom microfone. Antes de avançar, quero só pedir o vosso apoio aqui ao nosso canal, com o vosso like, a subscrição ao nosso canal e a partilha dos nossos conteúdos para que possamos aqui continuar com este trabalho praticamente diário de entreajuda. No fim, passa também na nossa loja online em www.egitana.pt para poderes checar tanto o preço desta acústica como dos milhares de produtos que temos lá disponíveis. A forma do corpo é auditório, o tampo é em mogno sólido, que aumenta aqui o sustento e a projeção da guitarra, fundo e laterais em mogno laminado, o braço também ele em mogno e temos uma escala em micarta. A largura da pestana é de 42.9 milímetros, numa escala de 645 milímetros, ao longo destes 20 trastes. A pestana é em osso a promover aqui uma boa lubrificação e estabilidade da afinação e temos a acompanhar estes afinadores Groover Chromats. Esta guitarra vem de fábrica com um setup bem baixinho, com cordas da Adario EXP-16, tem uma tocabilidade muito agradável, assenta muito bem no colo e soa muito bem com aquele médio característico deste tipo de modelos. Penso que é a primeira vez que te trago esta marca, a Sigma. Na minha opinião é uma marca muito inteligente e consistente, que tem modelos mais em conta, mas sem poupar aqui nos detalhes de construção. Portanto, é sem dúvida uma marca que deves ter debaixo de olho se gostas destes sons mais acústicos. A CIDADE NO BRASIL Na minha opinião este instrumento se ganha muito pela sua simplicidade. Lá está. Muitas das vezes menos é mais, não é verdade? Os pontos que eu mais adoro é os tons naturais, a ponte e a escala a contrastarem aqui muito bem com o corpo e este picoar dentre dois a dar aqui um toque de classe à coisa. Se procuras uma guitarra simples, bonita, com um som natural e com uma ótima projeção, aproveita, passa no nosso site e oferece uma prenda a ti próprio, porque o Natal até está aí à porta. Da minha parte, por hoje é tudo. Deixem nos comentários se já têm uma Sigma aí por casa ou se por acaso ficaram com a polga atrás da orelha para experimentar uma. Encontramos-nos para a semana no mesmo local, à mesma hora. Obrigada por tudo e até para a semana.